Depois de fazer uma visita ao rei Acasias, como Deus havia instruído, Elias teve a oportunidade de presenciar a transformação de Sidônio, que se prostrou aos seus pés ao deixar o palácio. Elias, juntamente com Eliseu e outros discípulos, atravessa o deserto. Elias toca o rio que se abre, permitindo que ele e Eliseu atravessem. Em seguida, Elias é levado por uma carruagem de fogo, sendo arrebatado para os céus por Deus. Antes de Elias partir, Eliseu pede a herança do espírito de Elias em dobro, como uma maneira de confirmar a presença de Deus em Elias. Eliseu retorna para os outros discípulos e continua sozinho com Geazi, já que os outros profetas decidiram procurar Elias no deserto. Geazi se torna uma espécie de aprendiz e assistente de Elias. Anos depois, por amor a Deus, Geazi unge Geu como o novo rei de Israel, encerrando assim toda a linhagem masculina de Acabe e Jezabel. Geazi, também amando a Eliseu, vai ao encontro de Naamã e ordena que Naamã recupere sua saúde. Depois de ser curado da lepra, Naamã decide agradecer a Eliseu com uma grande oferta de ouro, prata e joias, entre outras riquezas. No entanto, Eliseu recusa e fica contente ao saber que Naamã decidiu se converter ao Deus de Israel. Geazi, por outro lado, fica tentado com tanta riqueza oferecida por Naamã e rejeitada por Eliseu. Geazi, então, retorna e vai ao encontro de Naamã. Ele mente para Naamã, dizendo que Eliseu pediu ofertas para os filhos dos outros profetas, e Naamã dá de bom grado. Quando chega à casa de Eliseu, Eliseu já sabia de tudo o que Geazi havia feito às escondidas. Eliseu disse que seu espírito estava com Geazi, mas o coração de Geias não estava com Eliseu. Geazi tenta se justificar, mas Eliseu então diz que não se pode zombar de Deus. Ele diz que a lepra que antes estava em Naamã agora ficará em Geazi e em toda a sua descendência. Geazi então vai embora, cheio de feridas e completamente desolado. Quanto a Eliseu, foi o profeta que mais realizou milagres. No entanto, como a série se concentrava apenas em Jezabel, as cenas de Eliseu terminaram apenas sugerindo que ele ocupou o lugar de Elias e foi muito respeitado pelo povo. Particularmente, eu acredito que poderiam ter continuado a história de Eliseu, que realizou muitos milagres em nome de Deus. E para mais vídeos, inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV, aproveite para compartilhar este vídeo, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações.